Oi gente, tudo bem? Eu sou a Laloita Vizinha e hoje eu tô aqui no jogo do acampamento que vocês, aliás, me pediram pra mim vir nesse jogo aqui e vocês falaram que é bem maneiro, assim, não sei, que tem algumas coisas de terror do nada Ah, então eu falei assim, ah, será que os gritos mandaram? Eu vou e eu entro, né? Então galera, a gente tem que escolher então primeiro aqui um carro, né? Ah, gente, eu vou entrando nesse aqui mesmo Bora, gente, eu não sei se é bom ter muita pessoa ou pouca, porque eu nunca julguei, né, gente? Ah, vamos, vamos, gente, então entra aí Entra A moça tá careca, meu Deus, gente Oh, que bonitinho, é um alien? Ou é um sapinho? Oh, que fofo Entrou aqui também um noob do... Ah, não, que é uma da Coreia, né? Eita, misterioso, hein? Misterioso Vambora... Oxe, por que vocês tão saindo, mano? Eu, hein? Oh, nossa, olha isso aqui Que isso, hein? Que chique Então vambora, gente, bora entrar aqui nesse jogo maluco aqui Vindo ao Spec World Eu acho que é isso, né, galera? É, hoje você acha que vai acampar com seus amigos e explorar, sei lá, a floresta Eu acho que é isso, galera Então tá, a gente tem... Ah, tá, então tem alguns itens Galera, tem alguns itens na floresta que a gente tem que procurar, então Ok, ok Ah, tá, o que a gente tá esperando? Então tá, vambora, vambora, vambora Vambora Oxi Tá, vamo procurar as coisas Tá, atrás daqueles troços azul aqui tem... Esse troço... Que isso aqui, velho? Oi Tá, tem... O que mais tem aqui? Vamo procurar itens, galera Opa, plaquinhas É, então aqui tem um acampamento que é pra lá, né, galera? Caverna Caverna e lago Mentira, aqui tem lago, galera Tem aqui também o mensagem Tá É... Tem uma casa aqui, ó Opa Tá, tem ali o martelinho Ok, ok Vamos andando que eu quero ver o lago, galera Onde é o lago, meu pai? Se vocês amaram... Ah! Gente, eu tô vendo aqui, ó Acho que é... Olha lá, ó Lago, pra lá Ok Aqui tem um poço Ok, eu quero ver o lago, pelo amor de Deus Gente, eu adoro lago, assim, jogo Nossa, velho Cadê o lago, lago, lago? Gente, será que pode tocar? Será que ele mata? Porque tem um lago que mata, né, no jogo Ah! Eu pensei que ele era mais fundo, pô Caramba Achei que ele... Gente, deixa eu aumentar aqui o som do jogo Pra vocês verem Peraí Uhul Tamo escutando, galera O somzinho Uhul Eu gostaria de dar essa musiquinha Uhul, caraca Oxi... Oxi... Eita, que bugado Meu Deus Tá, então tem a caverna também, né, galera A caverna é pra lá, então Tá, então Então a gente já sabe que a caverna é o lado direito Da... Quer dizer Não tem o lago É o lado direito do lago Ok Ah, então vamos ver aqui, ó A noite está se aproximando Ok Tá Hum... Hum... Caverna é a caverna tenho tempo Eita patrons Ah, tá, voltei, voltei, galera Voltei, graças a Deus Voltei, voltei Agora, galera Tá, agora sente relax Pra gente contar uma história Ao lado da fogueira Ok, vamos Contar uma história, né Até agora Não vi nada, hein, galera História Cadê a história, galera Olha, tem piquenique, que maneiro Bora espirar aqui Oxi Será que foi bugado pra mim que era pra estar aparecendo O nome? Ah, o que é isso? Corre Ai, meu Deus, correi Ai, meu Deus Ai, ai Que isso? Tá, então deixa eu correr pra cá Meu Deus Tá muito alto Tá muito alto Tá muito alto Tá muito alto Ai, gente Tô com a cabela Na boca Tô com a cabela Ele Corre Que alto Meu Deus, gente Deixa eu até abaixar aqui um pouco O que foi aquilo? Não sei, gente Ai, eu vou ficar aqui Não Volto Ah, não volto não Tá começando a chover Ah, tá Fique no acampamento Ou em outro Ou Se abrigue em outro lugar Ok Vamos Então fica aqui, né Choveu, né Vamos ficar aqui dentro Vixe, sabe o que eu tô achando aqui diferente? Essa parede aqui, ó Essa parede aqui, ó Essa parede aqui, ó Ela tá Ela tá Parecendo que é falsa Ou impressão Eu achei impressão, galera Eu achei impressão mesmo Entendeu? Bora esperar a chuva passar Meu Deus, gente Cara, acho que foi a melhor coisa que eu fiz Ela vem pra cá Entendeu? Porque Ainda bem que eu lembrei, né, gente Tudo mais Tá, ok Agora a gente Ah, mentira Gente Não Ele não vai me matar Aqui não, né, cara Ah, não, não Ah, não Ah, velho Não Eu já vou ser a primeira, cara Não, não é possível Não, não Tem que estar mais confiante Que isso, cara Eu tenho que sair daqui, galera Acho que eu tenho que sair daqui Gente, eu tô com medo Eu tô sentado Gente, eu não sei Que isso? Vocês ouviram? Um barulho de Isso é um abzerro? Não sei, gente Será que esse monge matou alguém, cara? Meu Deus, gente Ai, não, não Não, não Porque eu fui entrar no jogo E vocês me impediram, né? Tá, é Acho que tá amanhecendo, né? Tá amanhecendo Ai, Jesus Ai, gente Eu tô com medo Ai, gente Eu tô com medo, cara Eu não sei Se eu jogo mais esse troço Tá, tá Vamos continuar aqui no jogo Vambora Bora na vibe Ah, não É Col Gente, pera aí Collapse Ahn Pera aí Quem é isso aqui, velho? Oxi Ah, tá com barreira invisível Mano Meu Deus, gente Ai, menina Meu Deus Gente Pera aí Eu quero ir pra lá Eu quero ir pra lá Será que já abriu? Ah, já abriu Já abriu a barreira E é uma barreira, gente Invisível Agora no Minecraft Uh Nossa, gente Não acredito Caraca Então, ó A gente já sabe Que o acampamento ali Que não tá seguro Não tá mesmo, gente Não tá, cara Não tá Então Ah, tá Então eles vão deixar, gente Algumas desses Negócios aqui de urso Que eles acham que é um Gente, não é um urso, cara É um Aqui, o que é Mano Não é um urso É Ah, é um monstro, cara Então eles vão botar isso aqui Pra gente tomar cuidado Entre a noite E vocês? Quem são aí, vocês? Vocês tem que ficar com a gente, hein? Daniel e o outro Não sei lá Tá, ok Agora fica andando por aqui Gente, eu não sei, cara Acho que dessa vez Eu acho que vou ficar aqui na cabana Não sei É um medinho Medinho É um medinho É um medinho Peraí Ah Ah, eu acho que é isso Que a gente tava falando A cabana desabou Agora eu não tô entendendo ali Ah, meu Deus Eu não sei se eu passo agora A noite na cabana Ou no Ah, gente Acho que eu vou passar lá no Na 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 Caverna Acho que eu vou pra lá Não sei, gente Porque o monstro apareceu lá Isso tá muito estranho, gente Isso aqui Tá muito estranho Primeiro Ó, peraí Deixa eu entrar na caverna Pra gente conversar direito E vai anotecer, né? Não sei se a gente vai já chegar aqui Ou vai ficar lá, né? Porque as vezes eles dão Ah, meu dia tá se aproximando já Caraca, mas já Meu Deus Nem ficou de dia direito Que isso Nossa Que raiva Já se aproximou Ah, será que vai chover? Esse negócio aqui Vai chover Com certeza, né, Larissa Vai chover Claro que vai chover Ah, tá Agora a gente Decidiu Acampar na caverna Essas noites E outras noites Tempesto Tempesto Ó, tá Meu Deus Gente, tô Meio gripadinha Gente, sempre eu tô gripada Aqui noites Sempre Oi, gente Caraca, sobrou vocês três, cara Meu Deus Acho que a chuva Tá Ok, gente Bora ficar aqui um tempo Tá Ah Meu Deus, gente A cesta de piquenique Ficou no acampamento E Reúne-se Ah, mano Reúne-se Ou você Vai lá pegar A cesta de piquenique Menino Que isso Cara Eu não sei se eu vou Dar o nome Ah, não Eu tô com medo de morrer, galera Não sei Eu sou horrível Pra ele pegar as coisas Oxi Vocês estão perdendo vida mesmo? Ah, gente Eu não sei se eu vou Cara Não sei, mano Se eu morrer, cara Gente, eu não sei se eu vou Eu posso, tipo assim Errar o caminho De volta E tudo mais Oxi, ficou Até no embasado Ah, não A chuva mata Ah, não É possível Nossa, cara E agora Quem vai, velho Tem que pegar a cesta de piquenique Caraca Meu Deus do céu Tá Ai, gente Acho que eu vou Tá Ok, ok, ok Vai Vai que eu vou Vai que eu vou Gente Vai, vai Tenha fé Só fé Só fé Tá Aqui já é o O O Nossa, tá bom Onde está a cesta de piquenique? Meu Deus Parece que eles colocaram mais luz Achei, 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 achei Achei, achei, achei Pega rápido esse troço Vai, pega, vai Volta, volta, volta Gente, eu não sei o caminho de volta Ah, aqui O troço tá aqui Tá, tá, tá Ah Não Ah, não, mano Não, não, não O bicho Cara Vocês viram que negócio no poço? Meu Deus, gente Não, 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 velho Não, não Cara Que isso, velho Mano Tá, cadê eu peguei um troço Meu Deus, gente Misericórdia Tá bom o papai, então, né Gente, a minha vida Tá um risco, cara Tá um risco Nossa, não sei nem como eu fiquei sabendo Já Chega de comer Tá cansada Já de comer Misericórdia Gente, eu tô meio susto Vocês viram no poço? Peraí, gente Eu vou dar o replay agora aqui Pra vocês verem o que aconteceu De volta Ah, aqui O troço tá aqui Tá, 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 tá O bicho apareceu do nada O bicho apareceu do nada Tá O que? O ovo foi envenenado? Quem foi? Tadinho Você foi envenenado? Ah, sério Ah, sério, não, velho Não acredito Não acredito Não acredito Gente, eu não acredito Não acredito Sério Eu não sei Não, velho Não, tem nem palavras não, velho Não acredito Não acredito Sério Ai, Jesus Gente Ele morreu, cara Nossa Nossa, agora ficou dois Nossa Ficou eu e a menina aqui Ok, menina Que isso? Que isso? É um monstro A tempestade causou um colapso Ok, né, mano Que isso, menina? Você tá aí Até que vê uma das paredes tão solta O que? Tá solta Mentira Tá solta? Peraí Caraca Gente Gente Oxe Menina E agora, gente Qual eu vou? Não Sei lá, gente Eu vou nesse Caguei Uou Nossa Nossa, gente Primeira Ah, velho O bicho quer muito me pegar Nesse troço, cara Ele só aparece pra mim Eu tô com medo Sério, gente Eu tô com medo Sério Esse bicho Não, velho Não, não, não Ele só aparece pra mim Ai, Jesus amado Cave, cave Sei lá, cave Ah Não, velho Que isso, cara Eu tô montando o jogo, mano Ah, não Gente Eu vou voltar Gente Nossa, cara Que isso, velho Não tem nada a ver Um urso do nada Surgiu o cara da festa Nossa, cara Tá Gente Eu vou voltar aqui E eu já volto com vocês de novo, velho De novo Voltei Consegui voltar E agora a gente tá aqui em busca A seja de piquenique Que, gente Tinha um monte de gente aqui Vários, tipo Meninos aqui E aí Foram vários lá pegar Eu tô aqui Sério Mas eu vou voltar aqui Opa Será que eles conseguiram, gente? Ai, meu Deus, gente Senão eu vou ter que ir lá pegar de novo, gente Dessa vez eu tô com medo mesmo Entendeu? E sei lá Apareceu um urso do nada Ele me matou Me matou Ih, gente Tô achando que eles todos morreram Ai, meu Deus E agora, amiguinho? E agora? E agora? Eu ou você? É melhor eu ir, né, gente? Gente, se eu morrer aqui Gente, eu morri E aí eu vou ter que voltar em outro vídeo, cara Não sei Vai, 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 vai Olha só, já Olha só Olha só Ai, meu Deus, gente Cara Meu Deus, gente, vem Cara, 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 cara Ai, meu Deus Tá, volta, cara Peguei Volta, volta, volta Volta Oxe Minha vida Eu não tava caindo Por que eu morri? Quê? Ah, véi Não Voltei tudo pra nada, cara Por que ainda é a primeira noite Mas eu só queria mostrar, gente Que tem aqui Olha, gente Isso aqui é um kit médico Que eu achei aqui mesmo na caverna, olha Se vocês acharem que a gente pode curar As pessoas Eu não sei se pode curar eu Por exemplo Mas eu acho que pode curar, tipo As pessoas e tudo mais Isso é muito maneiro, gente Eu gostei E quando chegar A segunda noite Eu volto com vocês Tá bom, velho? Galera não Galera Beleza, gente Daqui a pouco eu volto Chegamos aqui A gente já tá aqui na segunda noite Graças a Deus, né, gente? Voltamos já aqui Na segunda noite Ai, gente Ah, gente Ah, peraí Desculpa, menina Vem cá Fica parada, meu Deus Senão eu vou curar a pessoa errada Peraí, menina Menina Ai, meu Deus do céu Calma aí Pronto, gente Agora eu só tenho três, galera Nossa, só tenho três Gente, desculpa Mas ele ainda tá perdinho A menina Não tinha nem coisa direito Entendeu? Ah, tá, gente Agora a gente tem que ir lá pegar O troço do piquenique E eu não vou nessa vez, galera Não vou Porque eu vou Vai tá me arriscando E tudo mais Eu não vou dessa vez Vai, time Vai, time Que eu um dia já fui Ah, gente Eu acho que é por isso, né? Agora eu entendi Porque vocês pediram Pra mim jogar esse jogo, né? Ah, agora eu entendi Ih, a menina foi Menino Ai, meu Deus Vai, menino Tu consegue Vai, volta Ai, menina Será que ela vai voltar, galera? Ai Nossa, voltando Mano Volta, menino Já era pra tu Tá voltando já Será que ele errou o caminho? Ou o caminho na armadilha, cara? Gente, agora eu descobri Naquela outra morte Eu acho que eu morri Pra armadilha Assim, no chão Eu nem prestei atenção Vou botar até o replay aqui Pra vocês Eu nem prestei atenção, gente Mas eu nem sei ainda Depois eu vou ver E aí eu vou ver Mano Eu acho que ele não conseguiu pegar É Gente, eu tô com muito medo de ir Sério, 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 sério Não sei Não sei Não sei porque se eu Cara, se eu morrer Eu não sei Não sei porque Sei lá, cara Eu vou ficar aqui, mano Porque se ninguém for, velho A gente vai ficar aqui até Alguém precisa ir Entendeu? Quem vai Menina, tu vai, garota Cara, não sei o que essas pessoas Ficam fazendo assim, ó Ficar na chuva e depois volta pra Gente, vocês querem perder vida pra Oh Ah, mas, cara Ela fica fazendo isso, mano Ah, mano Pelo amor de Deus Ah, velho Quem vai? Quem vai? Eu não sou, maluca Eu não vou nada Fica aqui Vai NPCI Ai, meu Deus Gente, vai vocês aí Eu não vou, não Depois que apareceu lá O bicho lá Com o troço pra mim Vamos, tem Muitas vezes o bicho Apareceu pra mim, cara Mas três vezes já Uma, duas No poço Menina, eu acho que Tu tá indo no caminho Isso, vai A menina vai voltar, cara Ih Ai, meu Deus Mano, vai, menina Vai que tu consegue Traz a cesta de piquenique pra gente Ah, falando que ainda tá envenenado, né, galera A gente já sabe, já Menina, se eu fosse tudo, voltava, cara E agora? Meu Deus Ih, gente A chá morreu, mano Ai, meu Deus, gente Gente, dessa vez Menina, volta, volta Deixa, deixa eu ver Vai Ai, meu Deus, gente Dessa vez eu vou Aqui, ó Já estamos aqui no poço Tá, chuva, chuva A gente tem que prestar bem atenção Nesses negócios Que tem um chão Porque eu morri por isso Tá Tá, agora volta Agora volta O mesmo caminho Tá, peraí Calma, gente A gente tem que prestar atenção Aqui Ó, o poço tá aqui Calma Volta Ah, o bicho ali Gente Aqui, menina Aqui, aqui, aqui Cheguei, cheguei, cheguei Volta, cara Volta, volta, volta Pronto, pronto Pronto Vem, vem, vem Vem, menina Rápido Meu Deus, gente Calma aí, menina Vem cá Fica parada Tá, peraí Deixa eu ver se dá pra me curar Não dá pra me curar Vai, menina Vai Ai, meu Deus do céu Oxi Não dá, gente Oxi Tá, né Vamos comer, né Ah, tá Por aí Consegui curar ela Só não tem como me curar Amiga Pelo menos você vive, cara Ah, é Alguém tá envelenado Ou eu ou ela Meu Deus, gente Eu já tô com a vida No final já Não dá não Quem tá, quem tá Quem tá envelenado Quem tá, gente Quem tá aí, cara Ela tá envelenado Meu Deus do céu Amiga, amiga Desculpa, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Roblox Cara Gente, por que, velho Não tem a noção Vale Que isso, velho Não precisa disso tudo, cara Fora ainda tem um urso Fora ainda tem um urso Gente, eu tô fozinha agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se eu fosse Estaria tudo bem, né, cara Tinha E até mais gente E até mais gente Pra, tipo Ah, velho Não Começou já Já começou Olha lá Já causou um colapso aqui Já na parede E aí Ahm Tá, a gente tem que abrir, né Isso aqui, ó Ahm Acho que é falso, né Bem que eu achei Vem, gente No começo Eu achei que era falso Ai, Jesus amado Meu Deus Tá, vai por aqui mesmo É aqui, né, gente É aqui, né Eu não lembro Ah, é É por aqui É por aqui Ah Eu tô com medo, galera Gente, eu tô com medo Ai, meu Deus do céu Gente, eu tô com medo, sério, gente Ai, meu Deus Gente, vai fazendo Ai, ah, tá Ah, então causou um tsunami Ai, meu Deus, gente Tá tudo errado Cadê um urso, galera? Tinha um urso e tudo mais Uhul Só sabe, galera Só sabe Ai, meu Deus, gente Não sei se eu vou viver aqui Ah Tá chegando muito rápido Calma Uhul Mano, cara Eu tô com medo Eu tô com medo de manjones Só Que, velho Não, mano A gente já tá Bem pra caramba Já A gente já chegou até aqui, velho Gente, eu tô me trementando Cara Não, não Sério, gente Eu tô me trementando Eu tomei Aquele susto Que eu tomei Com aquele bicho Olha, cara Ele é muito feio, cara Tá, gente Vai, vai Vamos ficar aqui mesmo Ainda bem que ela não chegou até aqui Ah Mano Sério, sério Tô trementando toda Que isso, velho Nossa Cara Gente, não tem como me curar Ah, tem, tem, tem Tem me curar Acho Me curei, acho Não, não me curei, não Não tem como me curar Tá, o acampamento Ok Foi um desastre Foi mesmo, mano Foi um desastre O que é isso Que é um O monstro Ele, a gente já sabe Que ataca só à noite Ok A gente sabe O que é isso Tá, eu acho que A equipe, né De bombeiro É Vai chegar só amanhã A gente só precisa Sobreviver uma noite Ok, gente A gente precisa Sobreviver uma noite Ok Gente, sério Eu tô me trementando ainda Cara Não, não Bicho, vai Gente, o que falta Aqui pra gente Sendo grande Sobreviver A gente vai aparecer Logo na caverna Né, cara Gente, eu tô com medo Sério Mira Ou não Misericórdia, gente Misericórdia Misericórdia Eu vou ficar aqui Sentada mesmo, gente Não quero entrar ali dentro, não Já mataram gente ali dentro E eu já tô Tô a terrorista Aqui, já Meu Deus, gente Ai, gente Será que eu vou conseguir Gerar esse jogo Ou não Não sei, gente Tem duas opções Ai, misericórdia Misericórdia Tá, gente Bora esperar aqui, né A gente E essa mochila aqui Essa mochila Tadinho do menino Que deixou aqui a mochila Tadinho 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 Ai, misericórdia Oxi Será que Sério Só tem eu mesmo Vivo nesse troço, velho Só tem eu, cara Como ela tá acabando É... Ah, tá Não Porque a água entrou dentro do... Explicando, gente A água entrou dentro do... Qual o nome? Ah Da caverna E aí Eu acho que Encheu Entendeu? Mas ainda bem que não teve Aquele negócio do urso, gente É o labirinto com o urso Misericórdia Nossa, acontece muita coisa Nesse acampamento Meu Deus Tá, gente Vamos esperar Então aqui Já tá Já, ó A noite Tá se aproximando Ok Tá Tá bom Tá E eu estou aqui Feliz na vida, né Aqui, ó Sancada aqui Ai, meu Deus, gente Cara, velho Não, não, não Não vai acontecer nada não, né, cara Pelo amor de Deus Ai, olha só Olha só Só tem eu e o monstro aqui Linda Lindo, perfeito Ele vai me dar um susto aqui Gente Eu já tô Gente Ah, velho Não, não, não O monstro vai vir correndo atrás de mim Não, não, não Gente Que isso? Que isso? Gente Ah, velho Gente, eu tô com medo, mano Eu acho que eu não sei se eu vou jogar mais esse troço Eu não sei Tava tudo muito quieto Calma Gente Gente, eu tô com medo, sério, gente Tô com medo Cara Não, 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 não Cara, que isso, velho Gente, eu acho que eu quero correr Gente, eu acho que eu vou correr Não, eu vou ficar aqui, não Ah, não tem como correr Lindeza Tem uma barreira invisível Perfeito, né, cara? Ai, gente, eu tô com medo, sério, cara Eu tô nervosa aqui Gente, será que tá bugado alguma coisa? Não Gente, sério, eu tô com medo, tô nervosa Será que eu tenho que entrar em algum lugar? A gente vai ficar aqui sentada Não A chuva começou A chuva começou Linda, eu tenho que ficar aqui dentro Junto com o sanguinho Cara, gente, esse troço aqui não tem fim Não, mano Não tem, não Não tem fim, esse troço Não tem, não tem A caverna fechou Eu acho que, sei lá Ah, gente, eu não quero jogar Eu não quero Eu vou tomar susto nesse troço, cara Mano, não, velho Tô com medo, cara O monstro Vai vir aqui Gente, tomara Eu já tinha que ficar fechado, velho Deixar ficar fechado Tomara que já fica a noite mesmo A madrugada inteira E já chega amanhã Pra gente ser socorrido, né Pra gente escapar desse lugar estranho demais Ai, meu Deus, gente Sério, minha mãe Sério, eu tô tremendo toda Cadê a Caroline, gente? Comigo Prima Gente, eu já vou correr É o quê? É o quê? Gente, eu vou subir pra cá Não, não, não Nem brinca Nem brinca Eu vou ficar aqui Que isso? Ah, não Ah, não Meu Deus, gente Sério, eu tô com medo Tô com medo Tô com medo Tô com medo Cara, não Eu vou morrer tão jovem A água tá subindo A água tá subindo Cara, gente Eu tô com medo Todo, cara Ah Morri Morri, 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 morri Morri Oxi Opa Como assim? Não Cara O monstro não morreu, né, gente Essa água aqui Gente Sério Gente, eu tô muito nervosa, cara Eu tô muito nervosa Gente, eu tô me tremendo Toda, cara Que isso? Que? Mano Oxi Gente Mano Como assim? Eu não entendi nada Gente, então Não jogue esse jogo do acampamento Que os inscritos me mandaram jogar Porque esse jogo aqui Ele é terrorista Gente, eu tenho que me despedir aqui em cima Eu gosto daqui Sério, cara Não, não, não Já tomei susto demais Entendeu? Eu já tomei um sustinho demais E eu já descobri, gente Que esse jogo aqui Do acampamento Não tem fim A gente morre E acabou Não tem Não tem Sobreviver Não, não tem como Se alguém sobreviver Me fala, gente Bota aí o nome de canal Aí pra mim Ah, não quer subir Ai, gente Vou despedir aqui mesmo Vou despedir Gente, então Se vocês gostaram do vídeo Já dê seu like Já se inscreve no canal E tchau, galera E nunca mais eu vou jogar Esse jogo na minha vida E é isso Se inscreve aí no canal Dá o sininho aí E Dá like aí Valeu, gente Tchau